E aí galera, eu sou o Tom, estamos aqui na queda livre, vamos jogar Karina agora do avião, vamos procurar essa malucona Eis aqui, quem és você? E aí Karina, tá amarradona? Tá preparada? É isso aí, quem veio junto com você? Renan. E aí Renan, tudo bem? Atleta Guto. Ah, e aí? Juntos os três aí, tem mais alguém? Da Anny. Cadê a Anny? Não, fala aí Renan, beleza? Junto tá aí, junto a Margarida. Muito, galera. E aí, Margarida! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E aí, Edir! E aí, como que foi? Ótimo! Vamos lá! Vamos lá! É isso aí! Parabéns pra vocês! Parabéns! Parabéns! Parabéns pra vocês!